E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Toda agitação que tivemos na semana passada, pela forma como o governo pretende garantir o auxílio Brasil de 400 reais, mudando a correção no teto de gastos, deixando parte das despesas como benefício temporário ao longo de 2022, driblando a necessidade de criação de uma receita permanente, fora a postergação do pagamento dos precatórios, assegurando maior espaço no teto, mesmo que alterado, mexeu demais com as projeções do mercado financeiro. No relatório Focus dessa segunda, do Banco Central, a projeção média para a inflação deste ano subiu para 8,96%, vigésima semana de aumento, com a previsão do IPCA de 2022 indo a 4,40%, o que é mais preocupante. Neste ano se sabe que não há muito o que fazer, até porque as pressões de preços estão sendo renovadas. Hoje mesmo teve esse anúncio da Petrobras de um novo aumento do diesel e da gasolina nas refinarias. O dólar em alta também afeta muitos preços, inclusive dos combustíveis, fazendo com que a inflação aqui esteja entre as mais elevadas, embora esse hoje seja um problema global. Mas a piora na previsão do ano que vem levou à perspectiva de correção mais forte dos juros, já que o Banco Central deve trabalhar no sentido de fazer com que a inflação fique perto do centro da meta, que é 3,5% em 2022. Por isso, na média, a projeção da Selic para o final deste ano subiu para 8,75% e do ano que vem para 9,5%. É bom observar que é média das projeções. Tem analista do mercado financeiro falando em até mais de 12%. Mas tem os que acham que a tempestade pode perder força com o câmbio mais acomodado, até pela alta dos juros, que pode atrair mais capital para o país, mesmo que seja de curto prazo. Além dos que têm uma visão não tão pessimista quanto aos impactos das mexidas nas regras do teto e dos precatórios, que não levariam necessariamente a uma crise fiscal. Neste começo de semana, até houve algum alívio do mercado. Embora muito alto, o dólar recuou para a faixa dos 5,55%, semana passada passou dos 5,70%. Mas a combinação de inflação e juros mais altos pesa bastante na expectativa de desempenho da economia. A projeção do PIB deste ano caiu para 4,97% e 2022 para 1,4%, com uma boa abertura dessas projeções. Já quem falha tem retração do PIB no ano que vem. Mas nesta semana, as projeções já serão meio testadas na reunião do Copom. A aposta dominante é de aumento da dosagem de ajuste da taxa Selic, que em vez de um ponto pode subir 1,25% até 1,5%. Na quarta-feira, vamos conferir quanto que essa situação toda mexeu com as perspectivas do Banco Central. Laerte!